Ai que bom que hoje amanheceu sem chuva, ali tá a praia ó, ali pra lá pra cima é o Caribe, é o mar pra cima Então eu tô no norte, obviamente tô no norte né, pois não fico porque tô bem, bem ainda, 5 da manhã Ali ó, praia, as casinhas, vamos explorar, agora olha o seguinte, aqui vai virar um, ó, construção, construindo um monte de prédio e tal Vai virar um bando de hotel aqui, espero que não desmatem né, porque olha o que tem, isso aqui não pode desmatar de jeito nenhum Não pode